Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, segundo a Crônica 16. Eu tinha dúvidas a respeito da fé, mas eu aprendi que muitas vezes não se trata de dúvida, mas de confiar 100% no Senhor. Isso mesmo, confiar, quando pedimos algo em oração, se ficarmos confiantes demais, aí nós devemos desconfiar. Temos que depender do Senhor em tudo. E nesse caso não quer dizer que não temos fé, mas dependência. Qual criança que não se sente segura sobe pela primeira vez em uma bicicleta, mas ela sabe em quem confia. E como o pai segurando na garupa, ela perde o medo e se aventura e vai. Ela depende 100% do pai. Assim somos nós, enfim, somos pó e dependemos antes do oleiro. Deus quer continuar segurando a bicicleta, mesmo sabendo que você sabe andar, que as mãos dele estejam sempre estendidas. em sua direção, te protegendo e te abençoando.